Bota na Isabelle Penita aí. Bota na Isabelle. Bota. Eu tenho. Ele tá botando ele. Não, eles estão dando tiro. Ele tá fazendo com o moleque ainda. Ela botou, botou outro tiro em cima do moleque. Ah, não tira. Ela deu a pistola. Deu a pistola pra polícia. Fala aí na câmera aí. Fala na câmera aí. Eu não vou falar nada, meu rosto. Meu rosto nosso. Só está aí a voz falando. Isso aí é o Pepe, pô. É o Pepe Frajuda. Mulher que levantou a mão e falou. Ai, ai, ai. Eles botaram, rapaz. Vou sair daqui não, pô. Vou fumar. Vou fumar. Tá deixando o moleque morrer. O moleque fez. Eu vi, gente. Primeira vez que eu vejo alguém morrer. Primeira vez, cara. Que Deus o tenha. Não ouviu. Poderia ser um filho meu. Vou continuar filmando. Meu braço tá doido, mas vou continuar filmando. Dá pra tu parar de gravar. Tu tá num pausa e depois tu continua. Deixa eu vir pra cá. Agora o moleque tinha que cercar, meter o pau nele. Eles estão dando tiro pro alto à toa. É onde cabelo de reflexo. É, magrinho. É, magrinho. É, magrinho. Aí, é o pontinho. Tá filmando isso? Tá. Dá pra pausa aqui? Apertinho. Apia até aqui. Quando eu vou montar. Tchau, tá. Tchau.